Nesse vídeo nós vamos conferir todos os cupons que a Shein vai liberar no dia da Black Friday, no dia 24 de novembro, e o que esperar dessa promoção. Bora lá! Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A Black Friday já tá aí, e a dúvida de muitas pessoas que amam comprar na Shein é o que vai rolar na plataforma no dia 24 de novembro. Será que a Shein vai liberar cupom de frete grátis, cupom de desconto? A gente vai conferir tudo isso, mas antes eu te convido a se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Toda semana tem muita dica de compra, dica de cupom de desconto, cupom de frete grátis da Shein, da Shopee, se você gosta de comprar na Shopee, tem muito vídeo da Shopee também, então se inscreve pra você não perder nenhum vídeo. No Guia de Economia da Shein, eles já anunciaram todos os cupons que eles vão liberar no dia da Black Friday, e tem uma boa notícia pra vocês, vai ter duas ofertas de Black Friday, uma antecipada antes da promoção, e também no dia da promoção, tá? Então vai ter duas ofertas de Black Friday. Aurora, será que eles podem liberar cupom nacional de Marketplace? Já tem um vídeo que eu fiz aqui do canal explicando mais sobre isso, se você ainda não assistiu o vídeo, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição pra vocês. Mas vamos torcer pra eles liberarem, tá? E qualquer novidade, eu trago pra vocês. Agora bora pro meu celular, que eu vou mostrar pra vocês. Bom, eu vou deixar a tela aí do lado pra vocês, tá? Bom, eu já estou aqui no aplicativo da Shein, e a gente vai clicar aqui no Guia de Economia, aqui nesse banner de Black Friday. Aqui em cima vai aparecer um pequeno calendário, tá? Com todas as ofertas e promoções, e também com horários. Bom, aqui a gente já consegue ver as duas ofertas que vão acontecer de Black Friday. A primeira oferta vai acontecer no dia 20 de novembro, tá? Às 5 da manhã. Ó, ofertas da Black Friday, mais de 300 mil itens na promoção. E ela vai acabar no dia 22 de novembro, às 11h59 da noite. E já na Black Friday, pessoal, a Shein vai liberar 22 milhões em cupons e até 90% de desconto nos produtos e código de frete grátis. Então vai ter sim frete grátis, tá? Mas a gente ainda não sabe se vai ter frete grátis em valor mínimo ou frete grátis para as compras acima de 10 reais. Pois a Shein já liberou cupons de frete grátis em valor mínimo nesse mês de novembro. Mas como é Black Friday, pode ser sim que a Shein libera cupons de frete grátis em valor mínimo, ok? Bom, pessoal, 22 milhões em cupons é muito cupom. Então vamos torcer para no meio desses cupons ter cupons de desconto nacional. Bom, pessoal, a promoção vai começar no dia 23 de novembro, às meia-noite. E ela vai terminar no dia 25 de novembro, às 4h59 da manhã. Se possível, anota no seu celular, coloca um alarme para você não esquecer da promoção, para você não perder os cupons de desconto, os cupons de frete grátis, beleza? Bom, eu espero muito que eu tenha informado vocês com esse vídeo. Ajudado vocês de alguma forma, se mesmo assim ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer o possível para responder todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!